Mais pressão nas costas de Duílio, em Al-Shabaab S.A. ou prepara oferta de 52 milhões de reais por titular do Corinthians, a possibilidade não está totalmente descartada, ainda que muitos achem que os valores podem ser melhores que o Timão, confira. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo. Vivendo um momento de crise e muita pressão, o Corinthians sabe que precisa ser muito ágil no mercado de transferências, visto que as melhores opções têm forte concorrência no Brasil. A intenção é contar com a ajuda de Duílio Monteiro Alves, para fazer propostas condizentes com a realidade e concluir algumas caras novas para o segundo semestre. Por outro lado, a diretoria também está 100% ciente de que deve receber propostas dos seus jogadores, até porque vender também é considerado importante, visando atingir a meta traçada no início da temporada e ajudar diretamente no controle dos cofres, ainda mais do que o momento em que as finanças estão longe de ser as melhores. Nessa linha, segundo o portal Torcedores, o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, já prepara uma proposta para Yuri Alberto e pode abrir os cofres para conseguir a contratação. Vale lembrar que o atacante não vive uma boa fase. Vem sendo bastante criticado, mas todos sabem que custou uma boa quantia a ultimão, ainda mais por envolver Robert Renan. Ainda segundo a fonte citada, os árabes pretendem investir metade da multa recisória estipulada pelo Alvinegro, ou seja, 10 milhões de euros. No entanto, esta possibilidade não está descartada, trazendo ainda mais pressão para as costas de Duílio, mas tendo em conta que esta má fase poderá fazer com que os valores baixem ainda mais brevemente. E aí, Fiel, você acha que o Corinthians deve vender Yuri Alberto por esse valor? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!